Olá! Olá, mulher! Tudo bem com você? Hoje vim trazer aqui pro canal o quê? Um vídeo maravilhoso de maquiagem pra você ficar na sala neste Natal bem bela e formosa, né? Porque 2020 foi um ano muito tenso, então nada melhor do que a gente se sentir bela e maravilhosa neste ano tão difícil como foi 2020. E a maquiagem de hoje, óbvio, vai ter sempre alguma coisa inspirada nas cores do Natal. Vocês lembram que eu fiz uma make no ano passado também? No ano passado era retrasado, eu acho, com tons de bordô, vermelho e tudo e muito glitter. Hoje eu tinha pensado em algo como bordô, vermelho também, um pouquinho nessa pegada, um pouquinho mais pros tons também terrosos, marrom, preto, que eu acho que vai ficar bem legal. E eu até falei lá no meu Insta, ai, antes, putz, olha, tô tão acostumada achando que tô falando com o pessoal do Instagram. Se você ainda não é inscrito nesse canal, caiu aqui na louca, se inscreva, temos vários vídeos de várias coisas muito bacanas por aqui. Já dá um likezinho se você gosta de maquiagem, gosta de aprender um pouquinho mais sobre a área da beleza. E também, por favor, comentem aqui embaixo que é muito importante pra mim saber o que vocês estão achando, né? Esse feedback é muito importante. Então vamos começar? Chega de balela e vamos aprender a fazer essa maquiagem do Natal de 2020. Aí é assim, né? Muita gente fica aí sem passe. Ai, será que eu faço o olho primeiro? Será que eu faço o olho antes ou a pele depois? Vai de cada pessoa. Vai do que você preferir, mas eu acho melhor, se você não tiver tanta habilidade, você fazer a pele por último. Mas eu vou fazer aqui conforme eu faço sempre e vou começar com a preparação de pele babado que vocês vão gostar. Antes disso tudo, passa uma aguinha termal, uma coisa pra deixar a sua pele mais suavizada, né? Ou um primer. Eu não gosto de primer, vocês sabem disso. E pode vir com a base. Tá até no final essa basezinha aqui que eu tava usando, é da Candice Berenice, ó. Ela é muito boa, inclusive, a cobertura e tudo mais, tá no final. E ela é... eles não testam em animais também, que eu já fui procurar ver, então já amei. Caiu base na minha calça. Tá me entendo, caiu base na minha calça, tava saindo, armando, e daí agora eu quero que saia e o bagulho não sai. Tá bom. Sai base da calça? Sai. Daí você vem espalhando a base, tá? Assim, normal. Ai, vocês gostaram do nosso novo cenário? Olha só que lindo. Ainda falta botar mais uns quadros aqui, mas olha que maravilhoso, tá ficando. Mas esse aqui tá muito minha cara, tô só botando coisas que tem a ver comigo. Já comprei coisinha de café, de Coca-Cola. Olha que lindo. Tá lindo demais. Eu tô olhando pra cá pro lado aqui, ó, porque eu consigo ver o que que tá rolando na câmera. Ai, que tudo. Ah, e foi tudo obra do seu Felipe, tá? Porque eu não sei fazer absolutamente nada. Então, você pode vir com o pincelzinho, cabuque de preferência, tá? Que os outros marcam muito a pele, como o pincel língua de gato e essas coisas. Passa no rosto todinho, 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 minha filha. Ó. Aí, assim, às vezes, às vezes, os pincéis, eles marcam a pele, sabe? Com a base e essas coisas. E daí, pra não ficar essa marcação tão evidente, vocês conseguem ver, né? Aqui, ó, na minha pele, ó. Fica um pouquinho dessas marcações. Aí eu venho com a esponja pra tirar essa marcação, entendeu? Ó, só pra amenizar. Ó, essas linhas de expressões aqui. Tá, até aqui, nossa, Lola, que preparação de pele é essa? Diferentona que você falou, até aqui tá tudo normal. Aí, agora, olha só o que eu vou fazer. Vocês vão me ver olhando pra cá, pra cá, pra cá? Pra cá tem um espelho, pra cá eu consigo ver a câmera, tá? Então, por isso que eu tô olhando pra lá. Então, belezinha, ó. Deixou a tua pele uniforme. Não sei se tá muito longe pra vocês verem. Será que eu dou mais um? Agora eu vou vir, óbvio, com o cortivo, tá? Também não tem nada de novo nisso, tá? Ok, espera. Vou passar aqui no olho. Aqui na areazinha que a gente sempre faz, que é tipo... Abaixo dos olhos, né? Até mais ou menos o final do olho aqui, tá vendo? E, ok, belezinha. Nessa hora aqui, é muito importante que o corretivo seja do mesmo tom da sua pele, tá? Não seja mais claro, porque ele vai camuflar. Se ele for do tom da sua pele, ele vai camuflar as coisas que você quer esconder. Por exemplo, se você tiver olheira, se você tiver sarda, se você tiver... Ou com alguma espinha nessa área, ele vai esconder. Então, neste momento, é importante que o corretivo seja mais ou menos do tom da sua base. Esse corretivinho que eu tô usando também, que é mais ou menos da minha cor, é da Candice Berenice também. Não testem animais. Olha só que maravilhoso, Candice Berenice. Me nota, seus lindos, olha só. Aí eu vou fazer o que eu faço sempre. Vou passar a esponjinha aqui. Toda essa região que a gente passou. Aí, ó, pros olhos eu gosto de vir com um pincelzinho, sabe assim? Ele é um pincel kabuki, sim, óbvio, pra olhos. Então, eu vou vir assim, espalhendinho... E agora, eu vou ligar aqui no meu Insta, que eu falei que eu ia mostrar um cortezinho do que eu tô fazendo na pele agora. Então, eu vou tá olhando pra cá e olhando pra cá. Depois desse passo aqui de base e de corretivo, eu vou passar um contorno em bastão. Esse aqui que eu tô usando é da Swellen Makeup, ó. Deixa eu mostrar pra vocês também. Eu amo a marca da Swellen, é muito boa. Muito boa mesmo. Pra quem tá querendo coisa de qualidade. Gosto de vir com esse pincelzinho aqui, ó. Passa no bastão. Beleza? Passa. E aqui você vai começar com o seu contorno. E você vai começar da onde? Desse ossinho aqui, ó. Tá vendo? E você não vem com ele até o final. Só até mais ou menos aonde termina o seu olho. Então, olha só. Eu fiz aqui... O contorninho. E você vai fazendo aquela região em C. O que acontece? Tá? Calma que isso aqui vai amenizar. Não vai ficar assim, né? Óbvio. Aqui, na testa, você vai finalizar com o contorno se você tiver uma testa grande. Se você quiser diminuir a sua testa. Se você tiver uma testa menorzinha, você não precisa avançar. Entendeu? Se você tiver uma testa mediana, você pode vir até mais ou menos o meio. Como eu tô fazendo assim, ó. Deixar assim. Aqui, você vai continuar esfumando o contorno com o pincel. Fica realmente um C. C, tá vendo? Então, ó. Vocês viram, ó. Vim até mais ou menos aqui o final do meu olho. Não vem até aqui, ó. Porque daí você vai cair. Você vai ficar parecendo com o rosto caído. E não é isso que a gente quer. Você vem. Analisa onde que tá o teu ossinho da bochecha. Ai, tá aqui, ó. Aí você vem. Mais ou menos até o meio aqui do seu rosto. Tá vendo? E venho fazendo um Czinho, ó. Vem aqui. Passa pela sobrancelha. E daí assim. Às vezes, se você não tiver um contorno mais suave, né? Porque a gente não quer contorno que fique marcado. Você pode vir com a esponjinha assim pra suavizar esse contorno. Que não faz mal. Vai ficar bem bacana também. Por exemplo, pega a bundinha da tua esponja. E vai dando batidinha só na ponta da onde você aplicou o contorno. Tá vendo? Como já muda. Agora, eu vou vir com mais um corretivo. Só que agora é um corretivo não do mesmo tom da minha pele. Como eu já falei aqui pra vocês. É um tom mais claro pra iluminar. Esse serve pra iluminar. Não é mais pra corrigir ou camuflar. E, mano, um corretivo que, pelo amor de Deus, como eu amo ele. Porque a cobertura é maravilhosa. É da Tracta. Eu não faço aquela asa de anjo. Até o final, entendeu? Eu só faço isso. Tá de ontem. Eu faço isso, ó. Tá bem aqui. Inclusive, meu corretivo até que tá no final. Estou quase chorando. E você vai só mesmo fazer aqui. Nesta região. Que lindo. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, mulher, olha só. Vocês viram que apliquei o corretivo mais claro do que a pele. Muito importante isso, por favor. Tenha ciência de que você só vai passar corretivo mais claro quando você quiser iluminar a sua pele. Então, ó. Eu já estou fazendo assim, ó. Tique, 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 tique. Você esfuma com a esponjinha. Beleza. E o que vai vir agora? Ah, agora vai vir o pó translúcido. Não. Não. Agora não vai vir o pó translúcido. Porque é uma técnica adaptada minha. O que eu optei em fazer agora? Vem com o iluminador. Sim, senhora. Aí eu vou fazer o que? Eu vou vir com o pincelzinho. Eu gosto desses gordinhos pra aplicação do iluminador, tá? Eu acho que aplica mais. E eu não estou com a pele molhada, obviamente. Porque eu estou com o corretivo. Então, minha pele está molhada. Eu vou fazer o que? Ó. Olha isso. Olha isso aqui, como pimenta na pele, quando a pele está molhada. Mas o que eu vou fazer? Eu vou aplicar agora e reaplicar depois. Pra enfatizar bem o iluminador. Ah, e agora sim, minha filha. Agora eu vou vir com o pó translúcido. Tô agora usando também... Mudei tudo. Mudei várias coisas. Tô usando um pó translúcido quase do meu tom de pele. Só pra selar mesmo. Eu não tô usando um tão branco como eu tava usando antes. E eu vou aplicar também aqui, só nessa área de baixo, ó. Somente aqui. Que lindo, né? Olha. Se você conseguir deixar essa região o mais reta possível, melhor ainda. E agora eu vou continuar usando o corretivo clarinho. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma linha aqui na minha boca, ó. Tá vendo? Não precisa passar muito. Eu só faço essa linha pra marcar bem o contorno. Agora, se você quiser deixar um tempinho aqui esse pó translúcido na sua pele, melhor ainda, tá? E se você quiser dar um início aí no seu olho, pode fazer. Eu vou fazer isso, tá? Aí eu vou pegar o vermelho, óbvio. Eu vou pegar o vermelho. Esse aqui do canto. E vou começar a aplicar, ó. Olha a pigmentação deste bagulho. Olha isso. Muito maravilhoso. Vou vir com um pincelzinho, ó. Você tá vendo? Mais preciso. Mas ele é um pouquinho gordinho. E quero passando aqui, ó. No côncavo. Tá vendo? Agora eu venho com um pincel mais gordinho pra você esfumar um pouquinho do que você já passou. Ó, você vai deixar assim. Este vermelhão. Vermelhão. Uh-huh. Você vai utilizar uma sombra... Mano, se você quiser utilizar uma sombra branca, a sombra branca vai ficar lindo porque ilumina super. Um tom de dourado, um cintilante assim, sabe? Bem natalino. Você pode estar usando também. Tons assim, sabe? Como esse aqui do comecinho. Fica lindo. Vou vir com um pincelzinho um pouquinho mais fino. E vou aplicar mais no final um tom de preto. Quer dizer, um tom de marronzinho assim, escurinho. E esse tom de marronzinho aqui. Aqui, ó. Pra não ficar muito berrante, sabe? Olha que magnífico essa mistura de vermelho com um tomzinho de marron, mano. Simplesmente lindo. E agora aqui eu resolvi passar o branquinho. Essa paleta aqui é da Atelier Paris. Cores lindas também. E eu vou usar aquele primeiro branco. Ali, tá vendo? E você pode ir avançando um pouquinho como se a sombra também fizesse parte de um pontinho de luz, sabe? Isso é como eu falei. Se você não tiver uma sombra branca, pode usar uma sombra tipo o tom de dourado, sabe? O cintilante, assim, dá super certo. E deixa o pó translúcido ali. Nem mexeu nele, hein? Não se esqueça desse detalhe. Porque ele vai... A tua pele vai absorver, né? Bem esse pó. Lembrem que o pincel de esfumar, ele além de esfumar, obviamente, como o próprio nome diz, ele também serve pra você tirar as marcações. Então, ele é muito útil. Se você não tem que precisar de esfumar, compre pra ontem. Ok. Agora, a gente vai corrigir a sobrancelha. Tipo, bem aleatória eu, né? Quando você for corrigir a sobrancelha, tenta fazer um risco de uma vez só, porque senão ela vai ficar torta. Então, se você ficar fazendo vários riscos, vários riscos, ela vai ficando torta. Então, tenta fazer um risco em cima, né? Definitivo, assim. E outro embaixo. E daí você preenche. Se você ficar mexendo, 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 vai ficando torta. E agora, pra tirar esse excesso, assim e tal, é sempre bacana você vir com um... um pouco compacto pra tirar, sabe? Essas marcações e tudo mais. Agora eu vou... Blush, blush, blush. Tô usando blush da Vult, ó. Cara de sorriso falso. Agora, enfatizar com o iluminador. Se você quiser, é claro, pra ver se tiver tudo bem assim, não tá ótimo. Eu não quero chamar atenção, não quero nada. Tá, beleza. Deixa assim mesmo. Agora... Meu santo Deus, olha isso. E na parte de baixo, ó... Ó, pode passar se você quiser. Lápis em preto, normal. E agora, aqui a gente vai vir com um toquezinho de glitter ou coisinha assim, né? Mais um pigmento maravilhoso aqui de esberanice. Você vai aplicar só aqui, ó, tá vendo? Do comecinho aqui do teu... Cantinho interno até o meio do olho. Se quiser passar um pouquinho aqui também, olha. Esse verde aqui é bem natalino. Olha só. Muito natal esse verde. E agora eu vou passar... Ó, que fica tipo meio solto, sabe? Não fica uma coisa tipo muito... Agora rimeuzinho normal mesmo. E antes de ajeitar meu cabelo aqui, né? Pra ficar digna. O batom vai muito do que você... Tipo, da tua vibe, entendeu? Se você quiser passar bordô, se você quiser passar vermelho, pode usar, entendeu? Mas nessa make, como eu já usei muita... Já fiz muita make de natal com batom vermelho ou batom bordô. Dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Vamos usar um nude, meio... Um nude mais puxadinho pro marrom. Que fica lindo também, olha. Fica muito maravilhoso. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui no cabelo. E devolto. Tão prontinho, mulher. Olha só a maquiagem com o cabelo pronto, né? Ficou assim. Eu simplesmente amei pra você ficar na sala, curtir com quem você ama e tudo mais. Uma make fácil, vai. Para. Não é difícil. Eu espero que vocês tenham gostado. Preparei esse vídeo com muito amor e carinho pra você curtir o seu Natal. Me falem se vocês gostaram. Me falem se vocês usaram. Se deu certo, se não deu certo. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui embaixo que eu leio todos os comentários que vocês mandam nos meus vídeos, tá? Então não esquece de fazer tudo aquilo que eu já falei. De se inscrever, de comentar e de dar aquele like esperto aqui neste vídeo, tá bom? Um beijo, mulher. E até a próxima. Tchau.